Aqui, ó, essa parte aqui tem brinquedos, ali tem mais negócio de colocar fotos. Ó o tanto de brinquedo aqui, ó. Tô aqui no shopping da economia, viu gente? Só pra vocês dando uma olhadinha. R$17,99, ó. R$39,99 esse carrinho aqui de boi. Tem as bonequinhas aqui, ó, Bibi Barbie. E Bibi Babies, R$19,99, olha. Essas outras aqui, R$14,99. R$14,99 essas aqui. De novo, R$22,99 essas aqui. Muita coisa tem aqui, gente. Ah, e tem as massinhas aqui, ó. R$11,99 essas aqui. Tem de tudo aqui, gente. Ah, que bonitinho esse liquidificador de bolinhas, ó. Baldinho pra praia. Que bonitinho esse cachorrinho. Que bonitinho esses brinquedinhos aqui, gente. Ó, R$12,99. Agora eu vou ver o que que eu vou levar, gente. Ó o Taz aqui. R$29,99. Vou ver o que que eu vou levar, gente. Eu tenho que ir embora pra casa. E daqui a pouco tá na hora de ir pro serviço. Que tem quase uma... Sei lá. R$39,99. Nossa, olha o que é isso lá. R$74,99. Que lindo esse cachorrinho. Que lindo esse cachorrinho aqui, ó. R$49,99. E aqui embaixo, claro, que tem vários brinquedos. R$22,99 esse aqui. E aqui embaixo, claro, que tem vários brinquedos. R$22,99 esse aqui. R$5,99. R$3,99. Tudo isso aqui de brinquedo E aqui tem mais Boia circular R$18,99 Já tem essas aí de R$10 R$12,99 essas aqui R$4,46 Tem esses negócios aqui de você colocar na piscina Flutuador R$3,99 Tem bastante coisa gente Shopping de economia eu estou R$ platform Transferir E aí Mara E aí E aí E aí E aí E aí